E aí, galera! Beleza? K.O.R.E. TV e hoje, pessoal, estamos aqui no mesmo episódio de Captive Heroes, que temos que virar heróis nesse mundo. Estou junto com minha amiga aranha. Amiga aranha. E aí? E aí, amiga da vizinhança, tudo bem? Vamos aí. Não, 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 não. Tem nessa casa ou não? Tem nessa casa ou não? Ah, tá descarregado. Ok, ainda bem, ainda bem, ainda bem, tá descarregado. Seguinte, galera, no vídeo de hoje eu vou virar o Superman. Está na hora de eu virar o Superman. Vai virar o Superman? Eu vou virar o Superman. Eu já sou, obrigado. Como você vai virar o Superman? Com o soro do Superman, eu vou virar o Superman. E por que eu não posso virar o Superman? Porque você não perdeu. Você quer virar também? Tem como? Tem como, obviamente. Mas hoje, amiga, eu tenho uma função especial para você. Você vai criar uma cadeira para a gente aqui para eu sentar e tomar o soro, tá ligado? Ah, que isso? Eu vou tomar o soro do Superman, entendeu? Mas basicamente, galera, fazer o soro é o seguinte. Primeiro eu estou de Pantera, eu vou ter que deixar de sair o Pantera Negra. Deixa eu tirar aqui. Medo, começou. Tirei. Ok, estou com o soro do Pantera aqui no baú. E vou tentar fazer o soro do... Eu estou presa, eu juro. Parabéns, velho. Parabéns. Tem uma teia aqui em cima na casa e tudo é seu. Parabéns, parabéns, parabéns. Esse negócio de teia não é a melhor, não é uma das melhores coisas que você quer dizer. Ó, tem três horas no baú se quiser virar aqui. Eu vou pegar o Krypton Fossil e vou tentar extrair ele, que com ele a gente consegue criar... Um negócio para mim, sei lá. Me dá que eu vou virar, eu vou fazer armadura quando você fizer o negócio. Ah, perfeito. Vai fazer na cadeira aí. Tem que fazer um balde de água, peraí. Qual que é o nome da cadeira? Não, qualquer cadeira. Pode ser um banquinho ou uma escada. É só criar uma obra de arte. Eu só queria uma obra de arte. Ó, deixa comigo. Como é? Só para a gente sentar e falar, caraca, agora eu experimento. Agora, valendo. Entendeu? É, é. Então eu peguei água, a gente precisa de água. Tem que colocar água no extrator, junto com o fóssil. E eu tenho que colocar carvão aqui, eu acho. Não está funcionando. 5.000 FE. 5.000 FE. Eu estou tentando descobrir como eu carrego o SuperMix. Deixa eu ver se que madeira funciona. Carvão? Geralmente é carvão. Não. Será que eu tenho que colocar uma seringa aqui? Deixa eu ver. Eita, não tem uma seringa. Tem que fazer uma seringa. Peraí. Tim. Dá para fazer com o Tim e o martelinho. Tá bom. Deixa eu fazer uma seringa aqui. Dois Tim. Cadê a seringa? Agora, silver e ferro. Tá? É bem fácil fazer a seringa, tá, amiga? Nossa, está fazendo uma cadeira legal mesmo. Eu pensei que eu ia fazer um banquinho. Mas ficou muito bom, viu? Parabéns. Parabéns. Eu sou... Eu sou... Não. Você acha? Jamais, jamais. Eu sou um artista. Eu imaginei, imaginei. E silver. Preciso de silver. Cadê o silver? No balde eu tenho aqui um silver. Pronto. Fizou de seringa e agora eu vou poder virar o Superman. Eu acho. Cadê a seringa? Botei. Tá indo. Bora, minha amiga. Amiga. Oi. Não foi, não. Deixei a cadeira pronta. O que que não deu? Deu errado. Cadeira tá pronta? Deu errado aqui. A transformação. O que que você transformou em quê? Eu tenho que fazer de seringa, eu acho. O que você transformou em quê? Faz o seguinte. Tá vendo... Esse minério aqui, ó. Esse krypton fóssil. Aperta U nele. Tá vendo ele aí? Ele tem uma chance de funcionar ou não, entendeu? Ah, então pode ser que dê ruim. É água que você precisa. Você pegou água, né? Eu botei, botei tudo. Mas deu errado mesmo assim. Eu vou pegar mais água lá em cima. Pega lá. Eu vou precisar de água. E... Eu tô fazendo de seringa já. Deixa eu ver. Fazer aqui. Tô precisando de template. Acabou meu negocinho. Meu Deus. Isso aqui vai dar errado umas 10 vezes, velho. É difícil virar o Superman, rapaz. É difícil. Tá achando que é fácil? Será que vai dar errado mesmo? Eu sinto que na próxima. Eu acho que vai dar errado. Tô sentindo que na próxima. Não, mas na próxima não tem como não. Porque eu só tenho mais um. É na próxima, João. Certeza que na próxima. Mas eu não tenho. Bota um negócio aí. Bota o item aí. Em cima. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Opa. Foi? Não, tu tirou. Cadê? Eu não tirou não. Sumiu então. Ah não, é sério? Eu literalmente tava botando água. Sumiu ele. É, João. Como é que a gente consegue ele? Onde é que você tá? Onde é que você tá, Marlisa? Eu tô aqui embaixo, né? Botando água aqui, ó. Onde é que você tá, Marlisa? Você sabe que se você pegar e aplicar... Eu não peguei não! Não, tô duvidando não. É mais uma chance seguida, tá ligado? Que na hora que tu abrir o baú... Ai! É muito fácil apontar o dedo. Onde é esse homem? Ele veio do portal do dedo e veio até aqui. Onde é que tá? Meu Deus. Tá. Sumiu o negócio então. E agora? Deixa eu ver se a gente tem outro fóssil aqui. Não tem outro fóssil. Tem outro fóssil aqui no baú? Não tem. Parabéns. Como é que você consegue fóssil, velho? A gente tem que minerar aquele negócio de krypton ali em cima. Deixa eu ir lá. Lá em cima? Lá em cima. Primeiro eu tô matando o toque. Minha picareta tá quase quebrando. Faz outra aí. Diamante. Tu não tem diamante, não? Ah, não quero gastar, não. Cadê? Como é que voa? Voa aí, foi, foi, foi. Voa aí, voa aí, voa aí. Toma. Caramba, tu voa mesmo. É o matérito do toque, né? É o escolhido, né? Valeu. É o escolhido, é o escolhido, a dedo. Tô chegando. Beleza. Deixa eu ver se consigo. Dropa disso aqui, eu acho. Deixa eu ver. Vamos, bonitão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Krypton. Krypton, a gente precisa disso aqui. Krypton, dá o Shlannan, fica dentro. Krypton, Lamp, Shlannan. Se a gente fizer uma picareta com fortuna, tem mais chance. É esse negócio verde aqui que eu peguei? É, tem que pegar os verdes. Ele tem chance de dropar o... Não, tem que quebrar eles. Tem 5% de chance de dropar o negocinho. Vixe! Pega todos os verdes. Tão lascado, João. Por quê? Tu quebrou tudo, foi? Quebrei a maioria, até agora nada. Calma, tem uns aqui em cima que eu não peguei. Nossa senhora, me enriquei que não vai vir. Tão lascado, João. Tão lascado. Não, mas achei estranho aquele sumir, né? O quê? Aquilo ali sumiu, né? Aquele item lá. Não, mas eu não roubei não, juro. Não, não. Não acusou ninguém. Quando eu roubo, pelo menos é debauche, entendeu? Não, não. Tudo que você roubaria alguma coisa. Não imagino você roubando de momento algum, de forma alguma. Nada pra tu, né? Nada pra mim. Alguma coisa pra você? Nada. Morri de queda ainda, porque eu tô sem poderes. É o fim dos tempos mesmo. Calma, deixa eu dar uma olhada. Acho que a gente nunca vai conseguir. Tá com quantos aí na mão? Me dá, bota aí, bota aí. Cresceu, oi, né? Tu deu a crescida no oi. Bota aí no baú. Tá bom, vou botar. Não estraga, quer dizer, boa. Não pegou por quê? Ih, cadê? Sumiu. Marluísa, tu tá tirando. Eu não tô pegando. Tá, que eu matei. Era tudo que faltava na minha vida. Era só o que faltava. Ai, ai. Eu já sei, não pode olhar ao mesmo tempo. Não é isso, tá bugando. O que foi? Acho que os dois não podem olhar ao mesmo tempo, porque tá bugando. Lembra da última vez que ficava bugando quando a gente olhava o mesmo item? João, olha pra mim. Nossa, eu tô te vendo em 30 lugares ao mesmo tempo. Parabéns. Não consigo ficar em casa parada, velho. Tá até no baú. Oxe, até voltou o item aqui. Socorro! Socorro! Não tenho como, velho. Para, gente. Vai ficar presa do... Socorro! É, bom pra ficar presa pra criar, sabe o que, galera? Responsabilidade. Socorro! Pra entender que a vida não é um morango. Não abre, tá? Não abre. Socorro! Não abre. Eu tô na situação que eu nem posso escolher abrir se eu quiser. Mano, tá sumindo o item! Socorro, João! Tô me roubando o jogo! Meu Deus, alguém me ajuda. Calma, calma. Eu gosto de... Eu vou ter quebrar isso aqui. Eu vou ter quebrar isso aqui. Se eu quebrar isso aqui e perder o item, eu vou ficar muito bolado. Quebrei. Tá aí? Tá ótimo, obrigada. Nada. Seguinte, rapaziada. Depois de algumas horas, a gente finalmente conseguiu fazer a seringa aqui em dois. Porque a gente botou dois. Botou mais geradores. Pra finalmente gerar a seringa pra virar o Superman. Peguei a justinha que você vai querer virar. É, menino. Vem a você, João. Pode sentar na cadeira que eu aplico. Você vai querer virar uma maranha? Quer dizer, o Superman? Eu aplico em você, eu aplico. Não, eu vou aplicar sozinho, que eu tô com medo disso aqui já. Ah, eu tava... Virei! O filho do Krypton! Olha aí que legal. Eu vou? Não tô voando. Você é o filho do Krypton, João. Eu não tô voando, não tô voando. Tem um papel, tem um papel, tem um papel? Tem um papel, tem um papel, tem um papel. Dá bem. Tem um papel. Vou olhar agora, vou olhar agora. Tá, eu sou filho de Krypton. E agora? Porque eu sou filho de Krypton. E é difícil pra caramba virar um filho de Krypton. Bom, agora você... Nossa, eu já consigo fazer! É fácil! É fácil? Então... Ah, tem os poderes aqui. Calma aí, tá fazendo, tá? Como é que eu uso meus poderes? Como é que eu uso meus poderes? Tome, tome, tome! Como é que eu uso meus poderes? Eu não sei como é que... Você não acha que não é matando vaca. Ai, tu viu? Foi mal. Eu vi. Bota aí. Tem chapéu não? Olha os músculos. Não, tem não. Ele não usa cabelo? É, tu já viu ele usando chapéu? Ele tira o óculos, na verdade, né? É isso. Tu não tinha que usar o Super Soldier, não sei o que, não? O soro do Super Soldado. Não precisa não? Esse aí é pra virar Homem América. Homem América, ó. Capitão América. Você quer virar o Capitão América? A Capitão América, a Capitão América. Eu quero virar a Capitã. Capitão América. É o seguinte. Pra fazer ele, a gente ia precisar do... O soro do Super Soldado. Super, deixa eu ver aqui. Super. O soro do Super Soldado é qual? Aqui. Inject Super Soldado. A gente precisa do Super Soldado. Se tem um bucket. A gente precisa do balde Super Soro. A gente tem um balde? E como que a gente consegue esse balde? Tá. Esse balde já é pra estar aqui no mundo, ok? Em algum lugar. Algum villager vai dar esse balde pra gente. Cadê? Em algum lugar pode ter um balde aqui. Ou o líquido também, né? Pode ter o líquido. Deixa eu ver. Deixa eu voar aqui. Eu vou colocar as coisas importantes nesse baú aqui. Ok. Deixa eu ver se em algum momento a gente achou o líquido. Não, aqui tá o líquido que a Monquese virou demolidora. Grande Monquese? É um líquido azul. Super Soldier. Deixa eu ver aqui se a gente tem em algum lugar. É... A gente não encontrou, mas a gente tem que fazer, né? É, de alguma forma a gente tem que fazer. Deixa eu ver se tem uma lista aqui, se ele mostra... Capitão América. Nem tem. Na verdade, nem conquista nenhuma o Capitão América. Nem vale a pena fazer. Nooooooo! Como ela sofre, como ela sofre. Nooo! Mas se você tá fazendo a máxima, o Demolidomo. Oh, João. Oi. A gente podia ter roubado esse extractor aqui, dessa casa, né? Ah, verdade. Tem um extractor na casa. A gente podia ter pegado, né? Podia ter roubado. A gente podia pegar emprestado. Pode ser também. Cuidado que tem aranha aí, viu? Tô vendo, não aguento mais. Nessa casa tem mais coisa aqui nessa casa? Só tem extractor aqui, né? Não. Porque na verdade, a gente só liberou agora. Que a gente conseguiu... Oh, aranha! Aranha! Quem está batendo, meu Deus do céu? Aranha! Tu não consegue bater na aranha, não, homem, com esse martelo? Mano, não dá! Vai matar o Superman! Matei, com esse pato de fogo. Meu Deus, eu quase morri, velho. Sendo Superman ainda. Calma, Superman. Vai empolgar. Caraca, eu não tenho poder nenhum de Superman ainda, pô. Calma, acho que tem que desbloquear, né? Como? Como? Eu acho que fazendo coisas... Ei, tem a capa do Superman. Como é que faz ela? A capa do Superman tem capa? Tem que fazer capa? É com lã. Que capa do Superman? Não sabia o que tem. Lã laranja, lã laranja. Lã laranja. Como é que faz lã laranja? Já que tem uma planta, não sei se é uma planta laranja funciona. A gente precisa do vermelho, a gente precisa do vermelho e do amarelo. E se a gente desola uma planta laranja? Planta laranja serve também. Tem um coro de laranja aqui. Pronto, vou fazer uma tesoura. Pinta a ovelha. Pinta a ovelha. Cadê? A ovelha tá do outro lado. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente faz a capa do Superman. São quantas lãs? São quantas lãs? São seis. Tá. Temos duas. Tem mais? Não. Mas é uma planta laranja. É uma planta laranja. É fácil. É fácil, é só misturar vermelho com laranja. Vermelho com amarelo. Vermelho com amarelo? Tá. Deixa eu pegar aqui. Cadê o vermelho e o amarelo aqui? Tem o amarelo aqui. Peguei o amarelo, peguei o vermelho. Ah, tem planta no baú aqui. Pera aí. Tem planta no mapa também. Fiz, fiz vários. Tô indo. Perfeito. Vamos. Pera aí a capa. Poxa, mas elas já cresceram. As pelas já cresceram. Ela comeu gramas, pá. Poxa, tem duas. Toma. Pronto. Faça, meu amigo. Como é que faz? É tipo uma porta. Tá. O que é que eu vou fazer o termo, então? Ó. É agora, hein? Tá sentindo alguma coisa diferente? Tá saindo pó de fada de você. Eu não tenho a capa disponível ainda. Como assim? Eu não posso essa capa disponível aqui ainda. Eu acho que eu não tenho o poder suficiente. Não tenho o poder suficiente. Cada minuto que passa eu fico mais chocado. Toma aqui, toma aqui. Não tenta usar isso aqui. Deixa eu ver. Não, eu não consigo. Não pode. Não tá disponível aqui ainda. Parabéns. Não tá disponível ainda. Bota nas costas ali, ó. Pelo E. Ah, tá. Pelo aumento, né? Pra, né? Deixa eu ver. Nossa senhora. Ela só tá branca porque tu não tá aí, né? Porque não posso usar também, né? Não pode usar, tá branca. Entendeu? Mas quem sabe um dia... Parabéns essa capa aqui, viu? Parabéns. Um dia essa capa vai estar atradada a mim, viu, galera? Um dia, um dia. Ô, e se a gente fizer a capa... Mano, essa capa não é do Superman, não. É do Sup... É a capa do suporte. Suporte Clock. Deve ser o quê? Maradão, tá viajando, Maradão. Não tem nada a ver com o Superman isso aqui. Tá viajando não é pouco. Isso aqui não pode, rapaziada. A pessoa namorar aqui, jogando namorar, ela vai lá e fala um negócio desse. Eu precisando que era do Superman, galera. Isso aqui não pode, velho. Fazendo as capa erradas, velho. Tá rindo ainda? Não tem graça não, viu? É pra quem doa dinheiro pro criador do mod. Provavelmente é. Parabéns, Maralisa. Parabéns. E a gente... É, mas vai te dar esperança. Parabéns. Ô, mas não tem o negócio do Pantera Negra. Quer dizer, Pantera não, do... Demolidor, pra você fazer a roupinha dele. Não. E aí? Tem o tal de Deriv, eu não sei o que que é. É ele. Oh! Deriv. Tem o Deriv aí? Eu não tenho o papel do Deriv. A gente tem que encontrar o papel do Deriv. O Deriv. Se tivesse o papel do Deriv, dá pra fazer as coisas. Mas você virou ele, como é que você não tem? Será que eu joguei fora? Deixa eu tirar o papel do Super-Man, rapidão. Deixa eu virar o Deriv. Vou virar o Deriv. Segundo. Me dá aí pra eu virar o Super-Man. Virei o Deriv. Toma aí. Tá, sou o Deriv. Pá! Eu não tô se tornando diferente. Não tá, né? Então, não libera ainda, não. Aperta aí, tu vai ver as coisas liberando. Nossa Senhora. Ah, é porque eu tava de Omelor, hein? Então agora eu perdi o Super-Man. Tem que tirar primeiro, mulher. Tu não tirou, não? Ah, não, não, não. Peraí. Tu bugou então, né? Toma isso aqui. Já tirou de Omelor, né? Tá aqui o poder da Omelor, eu vou botar no baú. Pronto. É o filho de Krypton. Oh my God. Ai, tá bloqueado! É, tá bloqueado. Nossa, mas como é que ele libera, então? Tem tanta coisa legal. Não tem como, hein? Não tem como. Energia solar! Tem muitas habilidades, mas pra, tipo, bloquear a gente tem que cortar bicho, né? Posso pegar mais poderes de volta, peraí, por favor? Ah, tá bom. Desculpa, eu superi. Não, tranquilo. No baú tá suas habilidades, tá? Se quiser. Se quiser. E o do Deriv, você pegou? Tá no baú. Peraí, me dá aí. Eu botei ele e não peguei o papel dele ainda. Ah, então me dá pra ver se eu consigo pegar. Tá. Tá no baú. Tá no baú. Tá no baú. Tá. Tem a arma que a gente pode fazer, a do Stormbreaker. Deixa eu ver como faz. Stormbreaker. Que é a arma do cara lá, tá ligado? Do Thor. Que ele fez pra derrotar o Thanos. E pra Cafetela a gente precisa do Mode. A gente tem o Mode. E a empresa de Uru. Uru Ingot. Deixa eu ver se a gente tem Uru Ingot. Deixa eu ver se o Uru é em algum baú. Vamos ver o zumbi aqui. Me protega. Pronto. Uru, Uru. Uru. Primeiro tem que cegar meus olhos, né? Tem uma faca nos meus olhos. Não, aí também não. Uru Ingot. A gente tem uma unidade de Uru Ingot. Ah, deu certo. Tô aqui com coisa. Tu tem mais Uru aí. Uru? Uru. Uru Ingot. É um desse aqui. Tem um? Serve? Não, a gente precisa de... 9 unidades de Uru. Calma aí que eu tô fazendo... O coisa. Osmium. Um Osmium não, né? Ah, é fácil de fazer. É fácil, né? E tu não faz, né? Tô fazendo, Zé? Mentira. Meu, hein? Ficou bom em craftar essas coisas assim, né? É a única coisa que você faz aqui mesmo. Tá, a gente não tem Uru. Eu vou descer pra minerar aí que eu trago esse Uru aqui. Eu vou desmarcar, hein? Beleza. Enquanto eu faço a roupa. Tá bom. Ai. Maraca, viu? Meu Deus, eu quase morri minerando, véi. Ai, eu tava pegando minerar aqui. Que susto. Mas é bem ruim ser um cego. Não, assim... Então tira os poderes aí e dê a volta outro, né? É. Mas a roupa tá aqui, tá ligado? É. Não, mas na verdade ele tem os poderes. Ele perde a visão, mas ele ganha outras habilidades. Tá ligado? Aumenta as outras habilidades. Eu tenho seu lado positivo, entendeu? Pois então eu vou deixar aqui pra se você quiser aumentar as suas habilidades. Tô encontrando aqui minério de silver. Opa, esse aqui não dá pra pegar, não. Tem um esmeralda aqui, se você quiser pegar. Uxi. Já volto, morri de radiação. O que foi? Era o minério verde. Ô, coitado. Ah! Tá ligado, era o minério. Acho que é esse aqui. É esse? Não, esse é vibranium. Mesmo assim, ele é bom. Fazer o que aqui? Vibrando, deixa eu ver. Ai, não. Radiação de novo, de novo! Eu tô aqui onde, meu Deus? Você sofre muito, né, meu amigo? E aí, tudo bem? Enquanto você vai e volta, você ainda tá aqui. Vibrando. Vibrando, faz o quê? Ah, o escudo? Tá, só fazer o escudo só. Mano, eu tô tocando aonde? Que radiação aqui embaixo tem? Não tô vendo nenhuma. Tem muita radiação aí embaixo. Pronto, ajeitei as coisas. Beleza. E do Capitão América, hein? Ah, eu não sou digno. Mas tem a da Capitão Marvel! Tem? Tem! Cadê? Não vi, não. Pesquisa Cap. Vai achar a Capitão Marvel ali, ó. Cap? É, tem a roupinha dela. Mas como é que faz virar ela? Ai. Dá pra você fazer um novo mijoli. Deixa eu ver como é que faz. É o Stormbreaker. Eu tô fazendo ele. Só que é pra isso o Uru, entendeu? Eu tô procurando o Uru pra fazer ele. Eu já tenho um molde já. Tá com o molde, né? Tô com o molde. Só falta o Uru. Pra eles encontraram sete Urus. São seis, Uru. Pra fazer a base em cima. Mas são seis. Ah, são nove. É, eu tô com dois. Hum. Tá, vou minerar também. Tô indo. Vai. Galera, estamos minerando um tempo aqui. Encontrei uma área nova na caverna. Que talvez tenha... Ai! O que a gente precisa. Mas eu encontrei esse mineral aqui diferente. Esse mineral preto. Deixa eu ver o que ele é. Ele é o que a gente precisa? Não é. Não faço ideia. Titânio. É, Titânio é bom. Mas não é ele. Tem um mineral ali diferente. Deixa eu ver. O cara, o Superman não tem poder nenhum. Meu Deus. Parabéns. Achou o Urânio. Que coisa boa, amor. Oh, que coisa boa, né? Cuidado com o Urânio, velho. Meu Deus, tá tendo invasão de zumbi aqui, é? Tá. O zumbi caiu tudo na minha cabeça. Esse caminhão tá perigosa, amigo. Tá perigosa. Deixa eu ver aqui. Se eu ver... Ai, não é se eu ver. Tem que achar o tal do Uru, mano. A gente precisa enxergar um pouco melhor. Só assim a gente vai conseguir ver ele. Nosso sonho, né? É. Exatamente. Pera aí, galerinha. A chama do Dungeon. E a Dungeon de casa! Vamos! Como assim, Dungeon de casa? Aquela Dungeon que tem no esqueleto, pensando que tinha achado uma Dungeon nova. Brincadeira, mentira. Fica até triste aqui, velho. Ai! O menino! Ai, o menino! O menino! Tira o menino daqui! Ai! Ai, cada... Tu dá bom aqui, bom aqui na cabeça. Que susto, velho. Bom aqui na cabeça. Achei! Achei! Esse é o Urú. Eu acho que ele deve ser o Urú. Não foi ele agora. Impossível. 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 Eu vou morrer! Morre não, deixa eu... Ih, tem o Urú. Tô pegando. É o Urú? É o Urú. É o Urú. É o Urú. Nossa, mas demora tanto pra quebrar assim? É. Nossa, deve ser o mais raro daqui. Ô, eu tô cheio de pocalia, velho, no meu inventário, viu? Não joga em mim, não. Tô cheia. Cheia da pocalia, velho. Só não joga em mim. Conseguimos, João! Ai, então vou voltar pra casa agora pra eu dar um tpzinho de amigo. E se tu, tipo... Não, tô pegando aqui ainda. Vou matar, então. Meu Deus, eu tô preso muito, peraí. Ai, tem lava! Não, não, não. Urú, 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 Urú. Meu Deus, que perigo. Botei a live, sai correndo. Urú, tá aqui do lado. Mas aqui eu vou morrer, pareço zumbi, né? Fazer o quê? A vida é assim, às vezes. Ainda vai ter que fazer um cota. O que foi? Vai ter que procurar mais Urú. Tá brincando. É, caiu na lava. Para. É sério? Para. É sério? Para. É o seguinte, achamos o Urú depois de um bom trabalho. Muito trabalho, tá ligado? A gente achou muito Urú. Eita, meu amigo! Eu vou tirar meus poderes de Superman, peraí, deixa eu tirar. É meu momento de brilhar. E eu vou botar meus poderes de God of Thunder, deus do trovão. Ah. Sou Thor. Vou pegar o Urú. A gente precisou de uma bigona, meu Deus. Olha que bonitinha as roupinhas. Eu tenho bastante ferro, mineirei aqui, ó. Eu também tenho. Vou fazer bigorna. Ah, tem. Tem que ir pronto no baú aqui, ó. Tá, joguei. Nossa. Joguei os do baú tudo aí. Tá, vamos fazer bigorna. A gente vai precisar de... Não vai mostrar, né? Bigorna. Aqui. A gente precisa de três blocos de ferro. Tranquilo. Um, dois, três. E pronto. Temos a bigorna. Colocando a bigorna aqui. A gente vai ter que notar isso aqui. O nove Urus. Cadê os Urus? Aqui. Um, set... Um, onze. Um, onze. Um, onze. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Calma aí. Tô fazendo o que é de errado. O nove Urus... O que que tu tá fazendo errado, bicho? Não é na bigorna, não, se pá. Caramba, e juntinha. Nove Urus. Tom Burkehead. Calma. Nove. É, é na bigorna, bicho. Você só precisa de vinte lá. Ah, tem que ser aqui. Oh, beleza. Foi vinte experiências minhas. E agora com um graveto só? É. É só um graveto? É. Como é que gravete segurar a... Isso aqui serve pra quê? Esse Billy Club. Onde que é o Billy Club? Tem um Billy Club. Ah, deve ser o... Isso, na verdade, é uma arma sozinha já. Nossa. Foi mal, foi mal, foi mal. E agora precisa de um graveto. E vamos ter um Stormbreaker. Me dá uma vez que eu me segure a pedra. Não faço ideia, amiga. De Uru. Me trago o Thanos? Ó. Me dá aí pra eu segurar. Ai, Jô, tá tacando raio, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. Segurei, segurei. Eu não sou. Hum, isso aqui não pode, rapaziada. A pessoa não é. Minha vida é bem triste mesmo. Ó, tá lá a roupa do Capitão América ali, ó. Ai, por que tu não avisa? Na moral, a gente tem um problema muito sério. Galera, eu queria fazer um problema pra que vocês tenham gostado. Goste o seu like aí embaixo. Ficou faltando apenas a roupa do... Demolidor. E ativar o modo deus de trovão. Vai ficar o próximo episódio, galera. Valeu, beijos. Até mais. Fui. Tchau, tchau.